Que tédio, que tortura Levanta a poeira pro ar Deixa a cintura, te leva a sultura Ela pula, pula, ela pula, pula Então baila como ninguém Olha como vem, ela é quente Se quiser eu te deixo sem meu mamacito Faltura no poder bélico Ela rebolando movimentos perivélicos Baila uma tica bonita Como se não houvesse vida Que eu já morri de festejar